E aí pessoal, tudo bom? Tá começando agora o primeiro vídeo, tinha uma série de vídeos que eu vou tentar trazer pra vocês que é ensinando algumas coisas do que eu aprendi nesse mundo de YouTube pra poder ensinar um pouco a vocês dessas coisas que eu consegui absorver nesse tempo que eu tô trabalhando com YouTube já vai fazer dois anos, faz um ano e meio já e muita experiência, muitas coisas pra passar pra vocês e hoje eu vou estar tentando passar pra vocês, aqui sem cortes, sem nada, sem edição como criar um canal no YouTube, né? Como você faz o primeiro procedimento, o que você tem que fazer, o que você vai precisar então a primeira coisa que você vai ter que fazer é o e-mail, você vai entrar no Google, você vai criar um e-mail, você vai criar um Gmail pra você e com esse Gmail, tenha certeza que assim, se você for criar um e-mail pro seu canal, não vai criar um e-mail tipo ah, eu como amendoim, um dois três quatro, não vai criar isso, não cria um negócio assim cria um e-mail como se você estivesse montando uma empresa, o seu canal vai ser como se fosse o seu negócio então você vai criar um e-mail, vamos supor que você vai vender coxinha, você vai fazer... vender não, perdão você vai fazer vídeo ensinando a fazer coxinha, ensinando a fazer doce, ensinando a fazer salgado, sei lá você vai fazer alguma coisa relacionada à comida então você bota lá, seu nome é Caio, você monta lá o seu e-mail que tuts do Caio, arroba gmail.com, ah, mas esse aí já usou então você bota alguma abreviação, bota algum sobrenome, bota alguma coisa cria um e-mail, um Gmail, conforme você vai usar para o trabalho assim fica mais organizado, se você precisar receber algum e-mail de alguma parceria ou de algum trabalho, alguma coisa, você vai ter como ter isso organizado e isso mostra muito profissionalismo então o primeiro passo que eu acho que é bastante importante é você saber o que você vai criar pro seu canal a imagem que você vai ter como empresa, como um ganha-pão futuramente para a sua vida então, na hora de você criar o e-mail, criar o seu Gmail, clica um nome bacana, faça um negócio legal o segundo passo que você vai fazer é criar o seu canal no YouTube isso aí eu acho que todo mundo já sabe você vai lá no navegador, pelo menos comigo foi assim eu fui pelo navegador, eu loguei com o meu e-mail e eu fui lá no YouTube e criei um canal você vai lá na aba criar canal quando você comenta em algum vídeo, você vai no vídeo de alguém você automaticamente cria um canal porque o Google obriga você a criar um canal para poder comentar em tal vídeo, tal, 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 você precisa criar um canal aí você vai para a aba de criar canal e lá você vai botar o nome do seu canal se você não for desse jeito criar o canal, através de um comentário você pode ir pela aba do próprio YouTube mesmo na navegação e você vai lá no meu canal e você vai criar um canal lá vai ter diversas opções para você customizar esse canal que eu vou estar trazendo em outra chance aqui, em outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar customizando e ajeitando as coisinhas do canal de vocês mas o primeiro passo é esse aí você não sabe o que você vai criar para o seu canal beleza, se você tem uma ideia base, ótimo se você não sabe, pesquise não crie e faça coisas aleatórias que não tem a ver com aquilo que você vai trazer ou com o que você quer continuar trazendo para o futuro faça algo que você goste, faça algo que realmente te interesse que você tenha algum conhecimento sobre aquilo e isso vai te ajudar bastante porque quando você passa a certeza das coisas que você faz você tem muito mais credibilidade as pessoas vão gostar muito mais do seu trabalho então você já criou o e-mail você já criou o seu canal você vai depois criar a arte dele mas primeiro você tem que pensar no que? tem que pensar no conteúdo então quando você decidir o seu conteúdo você vai ter opções você vai poder lançar o seu vídeo você vai poder fazer o upload do seu vídeo ou você vai poder fazer transmissões ao vídeo no caso das pessoas, eu trabalho com games também então no meu caso eu também faço stream então eu abro lives então mais para frente eu vou trazer para vocês também como fazer essa live stream e ficar com a paradinha legal ficar um negócio perfeitinho, bonitinho todo cheio dos frufru, dos bregos dela beleza? eu vou ensinar também a vocês estão vendo esse quadradinho aqui vou ensinar a botar fundo vou ensinar a botar essas paradinhas aqui do lado eu vou ensinar tudo para vocês só vocês darem aquela acompanhada aí que eu vou ensinar para vocês assim sem cortes, sem nada só eu e vocês aqui conversando trocando aquela ideia e aprendendo tá? então já criou o e-mail já pensou na ideia já criou o canal você vai ter a opção de fazer live stream ou você vai ter a opção de enviar vídeos tá? vamos supor que os kitutes do Caio vão enviar vídeos beleza? beleza? beleza o que você vai fazer? prepare seu material o que você pode fazer com isso? você pode usar outros canais como pesquisa ah, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso não sei como é que eu vou fazer aquilo pesquise, estude estude que eu falo, estude a plataforma veja o que mais está acontecendo relacionado ao que você gosta o que você quer e traga algo sobre aquilo esses são os princípios básicos para você poder fundar o seu canal para você poder ter uma noção do que você quer trazer para o futuro para você então esse foi o primeiro papo para a gente poder ter aquela aquele feedback a gente poder conversar se vocês tiverem alguma dúvida qualquer coisa é só chegar aí nos comentários dar aquela aquela comentada aí gostosa vamos trocar ideia vamos tirar dúvida tá? é só perguntar eu vou deixar meus contatos aí também na na parte da descrição então vocês fiquem à vontade tá? para o que vocês precisarem quem tiver dúvida claro quem não tiver beleza tamo junto tá? eu não vou pedir inscrição para vocês eu não vou pedir like se você gostar beleza se você não gostar pelo menos deixa um feedback para mim do que eu posso melhorar tá bom? e tamo junto esse foi o primeiro episódio que é como criar um canal no YouTube primeira partezinha tá? eu estou fazendo vídeos cursos porque muita gente não gosta de vídeos compridos isso é um mal também do YouTube vídeos longos às vezes não são legais então é isso aí tá? tô aqui ó trocando ideia com vocês diretamente sem cortes sem nada e eu vou tentar fazer isso toda vez todo tempo tamo junto obrigado e até a próxima fui!